Um caminhão carregado de frutas e legumes tombou na rodovia BA263, no trecho que liga os municípios de Itapetinga e Itambé, na tarde da última sexta-feira, dia 9 de dezembro. O acidente foi próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, PRE, a poucos quilômetros da cidade de Itapetinga. Com o tombamento do caminhão, a carga ficou espalhada no acostamento da pista e alguns produtos ficaram impróprios para consumo. Além do motorista, identificado como Pio, outras duas pessoas viajavam na cabine do veículo no momento do acidente, mas não houve vítimas, apenas danos materiais. Os produtos estavam sendo transportados de Vitória da Conquista para Itapetinga, onde foram revendidos na central de abastecimento no dia seguinte. Procurado pelo site Itapetinga Repórter, o motorista informou que havia feito a revisão do caminhão recentemente. Entretanto, um dos pneus do veículo estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e, consequentemente, acontecesse o tombamento. A Polícia Rodoviária Estadual utilizou cones e galhos de mato para sinalizar o trecho e evitar outro acidente. Eudo Mendes para o Itapetinga Repórter, jornalismo é atitude.